Mais dois aqui ó, vem beber água, vem, vem nego, anda, vem, aqui ó, botei comida presa ali, botei mais aqui e botei água, eles estão assustados né, tem que sair pra eles poderem comer né, são diferentes dos outros, tem alguns cachorros que eles não deixam ficar perto, entendeu, ó lá, tem que sair pra eles poderem ir, entendeu, tá vendo, ó lá, tá comendo, comendo água, assim que eu saio, aí eles não, tá, então é isso aí gente, esse é o meu trabalho, minha matéria, é meu amigo, é, eita, vem pro pai, vem, vem pro pai, esse é o meu trabalho gente, entendeu, é o meu trabalho, é cuidar dos bichinhos na rua, vem pro pai, vem, vem pro pai, foi, foi, assim ó, quando eles estão na minha assustada assim, tem que deixar ele cheirar pra ele, vem nego, vem, cheirar pra ele conhecer, entendeu, então é isso aí gente, esse é o meu trabalho, viu gente, na rua, viu, meu trabalho, cuidar dos bichinhos, dar água pra eles, dar comida, ó, os bichinhos, ó, sofrem gente, ó, porque os bichinhos não tem pra onde ir, ó, eles não tem onde ficar, entendeu, aí eles passam frio, passam chuva, sol, as pessoas tacam pedra, ontem e hoje eu vi um, um senhor, né, tacando umas pedras no cachorro, né, fazendo maior barbaridade, então assim, de recorrer, assim que a gente fica, fica apasmado, bismado, né, com as pessoas que tem maldade com os bichinhos, né gente, que judeu dos bichinhos, né, tá, 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 tá Amém?